A Lua Nova Teu corpo amei A despedida Nos olhos teus A dor sofrida Adeus Terras, distâncias A vida anseia Mas quem partiu Já não receia Com os novos Lua cheia Adeus Vou navegar Por quem vier Só por dar Em quem souber Soporto o mar Pra quem vier Do amor Vou sem buscar Razão de ser Pra quem me achar Pra quem me achar Em meu peito Não há lugar pra dor Sou feita de amor Sou feita de amor Porto o mar Sem nem lugar Eu vou Eu vou Mas quem partiu Em meu peito Em meu peito Não há lugar pra dor Sou feita de amor Porto o mar Porto o mar Sem lugar Sem lugar Um beito Um beito Para quem me achar Em meu peito Um beito Um beito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL